Oi, coleguinhas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo nesse canal. Vou gravar pra vocês hoje um vlog, o vlog da minha tarde, gente. Acabei de chegar aqui do trabalho, tá bom? Vou gravar aqui um vlogzinho bem caseirinho aqui em casa, pra gente. Não sei bem o que eu vou fazer, gente, mas eu vou levar vocês comigo nessa tarde, tá bom? Até a noite também, tá? Então, eu quero pedir pra você que tá assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, não se inscreveu ainda, se inscreve pra tá me ajudando. Você que vai assistir esse vídeo aqui junto comigo, por favor, assiste até o final, tá bom? Pra tá me ajudando. Gente, eu vou agora, cheguei de serviço, eu tenho um monte de coisa aqui pra eu poder fazer. Hoje é segunda-feira e eu não fiz nada aqui em casa, nem sábado e nem domingo. Pra não falar que eu não fiz nada, eu fiz almoço, lavear as louças, né? Aquela coisa normal. Mas limpei essas coisas, eu não fiz e tá precisando, tá bom? Então, vou fazer a limpeza aqui da casa, vou buscar o Cristofi na escola e vou levar vocês comigo em tudo isso, tá bom? Vou começar aqui agora a fazer um bolinho, porque daqui a pouco eu vou buscar ele na escola e quando ele chegar, ele já chega com fome, né? A gente também, pra lanchar, tá bom? E aí, eu vou gravando tudo pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar mais o vídeo. Se você gostar desse vídeo, se você gostar aqui do canal, já sabe, né? Deixa o like aqui pra mim, que me ajuda muito na divulgação do vídeo, tá bom? E no crescimento do canal. Dito isso, vambora pro nosso vídeo. Dito isso, vambora pro nosso vídeo. Eu vou lá no fundo, te mostrar pra vocês o estado que tá a minha casa. Eu nunca troquei o lençol de cama, coloquei até ali pra trocar e ontem eu não troquei. Fiquei ontem o dia todinho curtindo preguiça. E aí, ó, vou passar um pano no chão, vou trocar a roupa de cama, vou levar essas roupas ali pra fora, que eu não vou lavar roupa hoje, vou lavar roupa amanhã, né? Amanhã quando eu chegar eu lavo. O que eu tô precisando mesmo fazer é lavar o banheiro. Gente, eu gosto de lavar meu banheiro pelo menos, igual eu já falei pra vocês aqui, duas vezes na semana. E já tá precisando. Ontem eu fui pra igreja e guardei esse chinelo aqui milhões de vezes, Sofia já pegou ele milhões de vezes também. Aí ela tá ali assistindo. Gente, aquele colchão ali é o colchão dos meninos. Ontem eu falei, mãe, deixa eu dormir na sala. Aí eu deixei, até mesmo porque é o tanto de roupa que eu tenho pra mim guardar. Então, eu vou guardar agora, começar a guardar essas roupas, que agora eu também tenho que parar pra ir buscar o Christopher, tá bom? Eu vou levar vocês lá junto comigo, igual eu falei. Aí, enquanto vai dando o tempo do bolasar ali, eu vou guardando essas roupas aqui, depois trazer o colchão e organizar. Aqui é esse quarto, tá bom? Então é isso. Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow Ardei um pouco de roupa aqui, mas chegou a hora de ir buscar o Christopher. E... Vou armar meu cabelo aqui. Ô, Sofia, vem arrumar o cabelo pra nós ir lá buscar o irmão! Vem arrumar o cabelo pra gente ir lá buscar o irmão! Vou armar meu cabelo aqui, o cabelo da Sofia. Vamos lá buscar o Christopher, já vou passar no supernatal. Ele está no treino do futebol dele, eu falei pra ele pra ele me esperar lá. Que é perto do mercado, eu vou passar lá, vou... Vou pegar ele, tá bom? E aí eu já tirei o bolo do forno agora, agora mesmo. Hã? Tá indo! Olha, coisa mais linda. O quê? Tá indo, mãe! O quê? Tá indo! Tá indo, gente. A Sofia... Tá indo, a chamela, tá indo. Então ela responde. Senhora, mãe. Coisa mais linda desse... Tá indo, mãe. Fala, senhora. Senhora, mãe. Sim. Gente, o pneu da minha piscina tá murcho. E ele, na verdade, acho que ele tá furado. Eu tô caçando o cartão aqui pra mim comprar o outro lado, porque não passar vergonha. O ar que é dia que eu passei a vergonha, né? Que eu pedi a mulher pra... Se eu podia fazer o pizza aqui em casa, ela falou que... Que não podia nem eu, tive que deixar um bocado de coisa lá pra trás. E aí, eu vou agora procurar o cartão aqui. Já tirei o bolo do forno. Mou o cabelo meio de preto. E nós vamos lá buscar o Cristo, tá bom? Então, igual eu falei, o pneu da minha piscina tá até furado. Eu vou... Passar lá. Não, peguei uma uva com formiga. E vou... Encher. E lá, mas já vamos. Fazendo. Bora. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Gente, vocês piscou eu e Sofia. Sofia aqui atrás, ó. Fala aí pros coleguinhas. Oi, Cris. Nós estamos indo lá buscar o Cris. Já a parcela encheu o pneu da minha piscina. Tava bem murcho. E agora nós estamos indo lá buscar o Cris, viu? E é isso. Ó, vai na cadeirinha sentadinha. Chega, vai cantando. A gente tava cantando aqui agora. Aí, eu vou pegar ele lá agora. Como você precisa acreditar, eu pego ele lá. Já é... Já é 4h54. O portão abre às 5h. Mas é rapidão. Eu busco ele. Mas agora pra voltar aqui é mais... Complicado. É mais difícil de ir na hora de vir. Deixa eu guardar meu celular aqui. Camina aqui. Ó, como que eu caí com o Cris. Eu caí com o Cris. Sofia tá aqui atrás. Gente, aquele homem é sempre que aquele cachorro. Você não tem doação se escolher nem não. Eu pensei que o cachorro tava saindo sozinho. Eu acho que teve um troço do coração. Coloquei a mochila aqui nas costas. Ele é um beijo. Ai, moço. E agora nós estamos indo atrás do Enzo. Então, bora. Vai, Enzo. Brincar que nós vamos embora. Vai, Cris. Olha a pessoa se esgou. Mas jogou bem, né? Vou jogar do cara, gente. Vai jogar do cara. Olha só, Pico. Não é me embora. Deixa eu guardar o meu bolo. Tirei aqui pra Sofia agora um pedaço pra ela comer. E os meninos não querem ainda, não. Agora eu vou lá guardar as roupas. Vou lanchar. E vou guardar as roupas. E depois eu continuo e vlogo, tá bom? Mas ficou assim meu bolinho, ó. Essa cobertura aqui, gente, fica muito boa com nescau, leite condensado e creme de leite. Só façam. Não fica enjoativo. Fica cobertura grossa, boa de comer, sabe? O trem fica gostoso demais da conta. Terminei de guardar tantas as roupas. Gente, a loja aqui não quis acender. Aí eu liguei ali, ó, com o negócio na tomada, tá vendo? Pra eu guardar todas as roupas. Aí eu já terminei, guardei tudo. Isso aqui é porque eu vou colocar lá no meu quarto. Mas já tá tudo organizadinho aqui a gaveta dos meninos. Todas as roupas arrumadinhas, tudo organizadinho. Eu vou mostrar, porque senão depois eu esqueço. Aí fica incompleto, né? Agora, minha gente, eu vou fazer a janta. Aqui, ó, abri a sacolinha aqui pra vocês verem o que que me deu vontade de comer hoje. Me deu vontade de comer, é... Costela. Aí eu trouxe uma peça de costela. Eu vou fazer agora. Essa aqui é a pia que no começo do vídeo não tinha louça. Olha como que tá aqui agora. Preciso guardar aquelas ali que eu já lavei, né? Mas enquanto isso eu vou colocar a comida no fogo. Que eu vou ajeitar meu quarto e vou lavar o banheiro. Depois eu venho dos quartos pra cá, tá bom? E hoje ainda eu vou ajeitar minha cozinha. Tanto, ó, já tá a todo vapor aqui. Já tem arroz quase saindo. É... A costela, né? Já coloquei aqui. Já cortei os meninos pra tomar banho. Já cortei a unha da Sofia. Já guardei as louças que estavam aqui. Falta só um pouco. E toda hora eu paro. Porque a Sofia só fica no meu pé. Oi! Veste o seu, Cris. É desse jeito aqui, gente. Uma chorando, querendo colo. Faz a janta. Aí ela vem aqui. Eu peguei ela um pouquinho. Enganela. Fui lá cortei a unha dela. Agora. E ela já tá aqui no meu pé de novo. Mas ela quer tomar banho. E aí eu vou... Peraí, Cris. Coloca o feijão pra fazer. Coloca o braço, mãe. Coloca o feijão pra temperar aqui. Que eu já banhei ela e dou janta pra ela. Ó, já guardei um monte de louça que tava ali em cima também. O que você quer, amor? Hã? Deixa a mamãe fazer o feijão aqui. E é isso, minha gente. É bem assim, né? Peraí, amor. Pera, pera. Vou colocar agora o feijão pra temperar. E eu já, em seguida, já abanho a Sofia. Ai, meu braço. Meu dedo. Já dei banho na Sofia. Agora vou levar essas roupas. Vou colocar no tempo lá fora. Que amanhã... Não nesse vídeo, mas... Eu vou lavar, né? Amanhã quando eu chegar. Então, eu vou levar lá pra fora essas aqui. Pra mim... Já começar a passar o pano. Nos quartos. Ah, eu preciso trocar primeiro minha roupa de cama. Acho que vou trocar minha roupa de cama. Primeiro que eu já levo... Que eu já levo lá pra fora, né? Essa daqui tudo junto, né? Eu já levo lá pra fora. Eu já levo lá pra fora. Ó. Troquei a roupa de cama aqui, igual vocês viram. Vocês viram que teve uma hora que o trem tornou aqui, gente. Começou a molhar aqui. Mas não molhou muito, não. A lina não é molhada, não. Isso aqui é aquela manchinha, não. Mas dá pra dormir. Eu juro pra vocês que eu vejo a hora de eu dormir logo. Porque lençol limpo. Cama cheirosa. Cansaço que eu tô, tá pedindo, viu? Agora eu vou voltar. Eu vou lá fora levar aquelas roupas. Tudo de colocar lá fora. Eu já terminei de fazer a janta. A costela eu vou mostrar pra vocês agora. Ficou cozidinha, gente. Ficou só ouro. Aí, agora eu vou levar essas coisas aqui lá pra fora. Desucupar aqui esse corredor. Pra mim vir passando o pano e lavar o banheiro. Já vou mostrar o resultado final pra vocês. De tudo que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Gente, acabei de lavar o banheiro. Troquei o lixinho. Tomei banho. Ó, tudo limpinho por aqui. Troquei também o tapete. E usei esse cheirinho aqui, ó. Aí deixei ele aqui. Gente, aqui também, ó. Tudo limpinho. Troquei aqui a roupa de caminhão. Mostrei pra vocês naquela hora. Já peguei os cestos. Levei lá pra fora com a roupa sul. Já passei pano, ó. Tudo brilhoso, né, gente? Aí não era só ali com os meninos aprendendo a suviar. E lá na cozinha eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, gente. Aqui já tirei toda a bagunça em cima da mesa. Pra cá tá tudo limpinho também. Passei pano. Agora já há 10 horas eu vou jantar. É, mãe? Vou jantar, gente. Vou mostrar pra vocês como ficou a minha costela. Deixa ela fritar. Aí depois que eu jantar? Se eu der coragem, eu vou lavar essas louças. Sou sincera. Se eu não der, amanhã eu vou deixar que eu lavo, tá bom? E aí, mãe, gente? Eu só vou agora despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog, dessa correria que é a minha vida depois que eu chego aqui do trabalho, né, gente? Eu quero te agradecer. Você que assistiu até aqui. Me ajudou demais, tá bom? Muito obrigada. Obrigada mesmo porque você deixou seu like. Você ficou comigo até aqui. E eu quero pedir pra você que assistiu até aqui, que gostou desse vlog e não é inscrito ainda. Eu quero te convidar pra você fazer parte da nossa família, tá bom? Então, esse foi o vídeo, tá bom? Então, fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!